Música Pela 28ª vez na história de La Guardia na Galiza, a festa da lagosta e da cozinha marinheira acontece. Mas espere, não é à Espanha que vamos, mas sim à pova de Varzín que foi o local escolhido para a apresentação oficial desta festa espanhola. Nós fomos promover e vamos promover por muitas terras as nossas festas da cidade de São Pedro e então a última terra onde fomos foi a La Guardia. Em compensação se faz agora o seu intercâmbio, vêm promover a festa da lagosta aqui à pova de Varzín e estão a ser muito bem recebidos por todos nós, pelos turistas que nos visitam e esta é uma forma de ter um intercâmbio de amizade, de complemento entre as duas cidades. E esperamos continuar com este trabalho porque mesmo nas festas de São Pedro um dos temas são as marcas dos pescadores de La Guardia e da pova de Varzín. Vamos ter uma exposição no dia 3 de julho no Museu Municipal com muitas associações de La Guardia, com pescadores de La Guardia, onde teremos uma tertúlia e iremos falar um pouco sobre esta comunicação que existe entre a Galiza e a pova de Varzín. O objetivo desta apresentação foi promover os restaurantes regionais e os produtos tradicionais da pesca espanhola, sendo que a lagosta é um deles. A isto acresce a ligação especial que a pova de Varzín tem com lá a guardia. Eu creo que este ano, para nós, é um ano de relación especial com o povo. É certo que entre a guarda e a pova de Varzín sempre houve uma relación especial através dos nossos marinheiros, temos cousas em comum como as marcas marinheiras, mas este ano a relación é um pouco mais especial porque nós, para o ano que vem, vamos organizar unha mostra de embarcacións tradicionais ali na guarda. E temos interés que a pova este representada nesta mostra de embarcacións tradicionais. Entón, aproveitando este evento, nós este ano decidimos que o melhor sitio para ir a promocionar a festa da langosta era como preludio da mostra das embarcacións do ano que vem, era a pova de Varzín. A festa da lagosta e da cozinha marinheira realiza-se de 6 a 8 de julho em Laguardia, na Galiza.